Olá amiguinhos, está começando mais um programa Play! E aí, já foram lá ver a sua cesta de Páscoa lá na Santa Terezinha? Porque tem uma mais bonita do que a outra! Caprichem! E agora uma brincadeira super legal! Bate figurinha! Os meninos reúnem as figurinhas dos álbuns que são repetidas, fazem um montinho e batem a mão sobre elas. As que virarem ao contrário é ganha por quem bateu a mão. O jogo é feito de comum acordo entre todos. E só vale bater figurinhas repetidas para que ninguém saia no prejuízo. E hoje é brincadeira que os meninos adoraram, né? Porque bate figurinha é super legal! E agora nós vamos fazer um brinquedo! Jogo da memória, ó! Em forma de picolé! E o primeiro passo é... Você vai pegar um copinho e uma folha colorida e vai pegar e fazer assim, ó! E vai fazer assim, ó! Meia volta do copinho! E aqui, ó! Você pode pegar o próprio palitinho pra riscar assim, ó! Pra ficar certinho! Ó! Riscou? Você vai fazer do outro lado... Assim! Da mesma forma, tá? E vai... E vai... Terminar! Esse jogo é muito legal! As meninas, os meninos... Papai e a mamãe com os filhos podem brincar! E, ó! Agora eu vou recortar assim, ó! Ó! Recortando certinho, ó! Aqui, ó! Você para! E você começa... Depois, aqui, porque a gente arruma! Depois, aqui, nessa parte... Certinho, nos cantinhos... Essa brincadeira, gente... É uma brincadeira muito criativa! É como sorvetinho! Fica muito bonitinho! Ó! Recortando aqui... E você vai dobrar... Dessa forma, ó! E, ó! Você pode fazer desse jeito, assim, ó! Com vários... Dos dois lados, pra não gastar papel! Assim! E agora nós vamos pegar as figurinhas aqui, ó! Olha que lindinhas as figurinhas! Ó, gente! O jogo da memória... Como já dito no nome... Tem dois aqui! E, ó! Eu vou montar somente um! E, ó! Você aí de casa pode montar desse jeito! Vai montar assim, ó! Com duas imagens! E agora nós vamos montar! Ó! Você vai recortar... Ou você pode imprimir imagens... E, ó! Eu vou fazer do peixinho! Olha que bonitinho! E eu vou colar assim, ó! Ó! Nós vamos fechar... Desse jeito, como eu mostrei! E eu vou colar ele assim! E, ó! Eu vou colar aqui... Passar cola... Mas cuidado pra não colar o dedinho, hein! E vai... Eu vou colar assim a figurinha! Agora nós vamos colocar, ó! O palitinho... De sorvete! De sorvete assim, ó! Primeiro eu vou passar... Toda a cola... Em volta... E um pouquinho aqui... Pra colar... Dos dois lados, hein! Tem que passar do palitinho... Cola aqui... E... Fecha... Apertando os ladinhos... Ó! Coladinho certinho... Olha, gente! Que bonitinho! Você pode usar as figurinhas que sobrou do caderno do ano passado... Sempre duas iguais! Você pode fazer com o papai e com a mamãe... Com seus amigos... É super legal! E, ó! Gente... Aqui... Já está pronto... Dois certinhos... Lindinho, né? E você pode fazer aí em casa... O seu... Certinho... E brincar com seus amiguinhos... E agora uma dica lá da Livraria e Papelaria Santa Terezinha! E hoje o programa Play está aqui na Livraria e Papelaria Santa Terezinha... Com uma dica super legal sobre livros! E, ó! Eu tô... Eu tô vendo aqui, ó! O diário de um banana... Ó... O diário de um banana conta a história de um menino... Que ele escreve tudo o que acontece na vida dele dentro do diário... E, ó! Tem esse daqui, ó! Que são separados... E tem o box... Que, ó! Que você pode comprar tudo junto... Ou você pode comprar... Cada mês... Um... É super legal esse livro! Vale a pena você vir conferir aqui na Livraria e Papelaria Santa Terezinha! Gente, a coleção Diário de um Banana é super legal! Vale a pena você conferir! E nós já voltamos com o programa Play feito pra você aqui na TV Paraná! Naquelas horas mais imprevisíveis... Bate aquela vontade de comer! Para isso você pode contar com o Donald's Lanches! Lanches leves, saborosos e nutritivos! Preparados com ingredientes selecionados e fresquinhos! Feitos na hora! Com higiene muito carinho, especialmente para você! X-Burgue, X-Frango, cachorro-quente e muito mais! Ambiente e atendimento familiar para receber você e sua família! Donald's Lanches, com a Falcão Esquina com Flamingos, no centro da cidade! Diz que peça o seu lanche em 3152-1515! O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça está presente há 23 anos na história de Arapongas! Sempre inovando, ampliando cada vez mais os conhecimentos de seus alunos, partindo de novos e modernos conceitos de aprendizagem que permitem aprender a ser, a conhecer, a fazer e a viver de maneira lúdica e prazerosa! A escola conta com espaços criativos e inovadores que noteiam os princípios básicos da educação! Faça-nos uma visita e conheça a melhor forma de ensinar seu filho a descobrir o mundo! Criativo é quem desenha seu próprio futuro! Rua Falcão 680, Fone 3055-3145 Papai e Mamãe venham para Rá-Tim-Bum! Aqui tem tudo para o seu bonitinho e bonitinha! Acessórios, calçados e roupas da moda! Em um ambiente aconchegante e climatizado! Todo o estoque com preço à vista é dividido em 3 vezes no cartão de crédito! Criança feliz é na Rá-Tim-Bum! Vem pra cá você também! Avenida Arapongas 154 Telefone 3275-7386 Livraria e Papelaria Santa Terezinha Conta com um acervo de livros dos mais variados gêneros como livros literários, científicos, infantis, didáticos, entre outros! A mais completa linha de material escolar e material para escritório Brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, jogos, bonecas e carrinhos Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa com sua família Livraria e Papelaria Santa Terezinha Avenida Arapongas 308 Telefone 3252-1351 Voltamos com o Programa Play, com o quadro Comer, Comer! Comer, 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 Comer É o melhor para poder crescer E hoje no quadro Comer, Comer, uma refeição muito saudável Macarronese E você vai precisar de 100 gramas de mussarela Ó, que delícia! 100 gramas de presunto Cenoura ralada Lembrando que você tem que pedir para mamãe Para ralar, para cortar a mussarela Para não machucar o dedinho Meia lata de milho E o macarrão também tem que pedir para mamãe cozinhar Senão você pode se queimar Ó, depois a gente vai colocar aqui a maionese Eu vou mexer um pouquinho E ó, eu vou colocar agora A maionese Ó E nós vamos Mexer Ó, tem que pedir Para mamãe mexer Para não derrubar Ó, gente Já está mexidinho aqui Ó, que delícia que ficou Ó Uma delícia É uma ótima dica para o seu almoço Para o seu jantar Para chamar as amigas para almoçar E nós já voltamos com o programa Play Feito para você aqui na TV Paraná O próximo jantar É uma ótima dica para o seu almoço É uma ótima dica para o seu almoço E nós já voltamos com o próprio treinamento E nós melhorá a minha lata Porque a sua toca E você pode dar um minuto previsíveis, bate aquela vontade de comer. Para isso, você pode contar com o Donald's Lanches. Lanches leves, saborosos e nutritivos, preparados com ingredientes selecionados e fresquinhos, feitos na hora, com higiene muito carinho, especialmente para você. Cheeseburg, x-frango, cachorro quente e muito mais. Ambiente e atendimento familiar para receber você e sua família. Donald's Lanches, uma falcão esquina com flamingos, no centro da cidade. Diz que peça o seu lanche em 3152 1515. O Centro de Educação Infantil Maria Fumaça está presente há 23 anos na história de Arapongas, sempre inovando, ampliando cada vez mais os conhecimentos de seus alunos, partindo de novos e modernos conceitos de aprendizagem que permitem aprender a ser, a conhecer, a fazer e a viver de maneira lúdica e prazerosa. A escola conta com espaços criativos e inovadores que noteiam os princípios básicos da educação. Faça-nos uma visita e conheça a melhor forma de ensinar seu filho a descobrir o mundo. Criativo é quem desenha seu próprio futuro. Rua Falcão 680 Fone 3055-3145 Papai e Mamãe Venham para Rá-Tim-Bum Aqui tem tudo para o seu bonitinho e bonitinha. Acessórios, calçados e roupas da moda. É um ambiente aconchegante e climatizado. Todo o estoque com preço à vista é dividido em três vezes no cartão de crédito. Criança feliz é na Rá-Tim-Bum. Vem pra cá você também. Avenida Arapongas 154. Telefone 3275-7386 Livraria e Papelaria Santa Teresinha. Conta com um acervo de livros dos mais variados gêneros como livros literários, científicos, infantis, didáticos, entre outros. A mais completa linha de material escolar e material para escritório. Brinquedos pedagógicos, quebra-cabeça, jogos, bonecas e carrinhos. Tudo para você ter uma brincadeira sadia e prazerosa com sua família. Livraria e Papelaria Santa Teresinha. Avenida Arapongas 308. Telefone 3252-1351. Voltamos com o programa Play e agora uma dica super legal. Você sabe o lado certo de descer do carro? Na hora que você está com o papai, com a mamãe ou você está descendo na van. E agora você vai aprender como descer do carro certinho, hein? Oi, meus pequenos amiguinhos. Oi! Oi, Lúcio! Lúcio, você está meio estranho hoje. Mas é claro, você estava de cabeça para baixo. Semáforos sempre devem ter a luz vermelha no topo. Ela impede de seguir adiante e nos adverte do perigo. E é por isso que ela está lá no alto, para que todos possam vê-la bem, certo, meus pequenos amigos? Então, comporte-se, Lúcio. Nunca mais fique de cabeça para baixo. Agora, preste atenção no assunto de hoje, que é muito importante. Aposto que vocês não sabem a forma correta de descerem do carro. Sempre pelo lado da calçada. Isso mesmo. Gente, essa dica é super importante. E você tem que descer do carro do lado certinho, porque senão uma moto pode pegar você ou uma motocicleta. E agora um filminho super legal. Boa noite, Edith. Boa noite, Margot. Oh, 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 parou. Está mandando mensagem para quem? Minha amiga Avery. Avery? É? Avery? É nome de menino ou de menino isso aí? E isso importa? Não, não, não importa. A menos que seja menino. Eu sei o que faz de você um menino. Oh, você sabe? A sua careca. Oh, sim. Parece um passarinho saindo da casca do ovo. Boa noite, Agnes. Gente, o filme Meu Lavado Favorito é muito legal, né, galera? Vale a pena você conferir. E aí, como está a bicharada aí nessa casa? Agora eu preparei uma surpresa super legal para você. E aí, como está a bicharada aí? 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 Que surpresinha legal, né, galera? E você, tem algum animalzinho que você quer que venha aqui no programa Play? Lembra do Marshall, que veio aqui com a Noa? Você também pode vir aqui. E agora, para sacudir o esqueleto, uma música super legal, do Jason Derulo. Jason! Jason! Jason Derulo! Tchau. Gente, essa música é muito animada. E agora um vídeo divertido. Vê se você se identifica, porque eu me identifiquei. Então roda aí. Esse é o Oscar. Gente, o programa Play já está acabando. Mas semana que vem tem muito mais. E eu quero mandar um beijo para a Camila e para a Maria Fernanda lá da Quero Bombom. Um beijo para vocês por ter ficado aqui juntinho comigo. E para toda a TV Paraná. E o nosso programa já está acabando. Mas fica atendendo, porque semana que vem tem muito mais. Beijo, beijo, tchau.